Oito e quatro, vem pra cá porque tem os nossos repórteres que estão aqui, Rafa Ferraz, a Marcela Munhoz. Rafa, vai trazer informações porque o motorista perdeu o controle do carro e bateu numa bomba de combustíveis mais uma vez. Olha só, o carro chegou a voar. Por pouco não acontece uma tragédia, né, Rafa? Pois é, né, Willian, ele só para quando acerta com o veículo numa bomba de combustíveis em Jandira, região metropolitana de São Paulo. Por sorte deste motorista, Willian Leite, no momento ali do acidente, tinham dois guardas municipais que de prontidão já socorreram esse homem, arrombando ali a porta do carro dele pra fazer a retirada então da vítima. Agora, Willian, numa outra imagem, tela cheia aqui no balanço, você consegue ver o carro em alta velocidade ali na Via Expressa, na Mauri Baruf. Por sorte, esse carro também não bateu em outro veículo quando passa pela rotatória. Ele só para então quando atinge a bomba do posto. Esse motorista, Willian, ele foi identificado como Augusto Camilo dos Santos, de 79 anos. Ele sofreu apenas as escoriações da cabeça que bateu no parabrisas do carro na hora do acidente. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Agora, Willian, a gente descobriu a causa deste acidente. Segundo os guardas municipais, a vítima revelou que enroscou com chinelo de dedo nenhum dos pedais. Lembrando que não pode dirigir com chinelo de dedo ali, também descalço no carro. Tem uma lei prevista no Código de Trânsito Brasileiro e agora ele também deve responder pela infração, né, Willian? E olha, por pouco ali, porque houve chamas, o pessoal que estava no posto de gasolina é que apagou esse incêndio aí. Graças a eles, esse senhor não perdeu a vida. Que impressionante a imagem da batida do carro voando. Até o motociclista que estava ali, acho que era da guarda municipal, que caiu da moto com a pancada. Tchau. Tchau.